Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma forma bem simples, muito fácil de clonar páginas no WordPress, tá? Essa funcionalidade é muito, muito, muito interessante pra quem trabalha como afiliado, que pode trazer a página do produtor pra sua estrutura própria, tá? Ou seja, se você quiser promover o produto de algum produtor e você quer ter a página desse produtor dentro do seu domínio, você vai conseguir fazer isso de uma forma bem simples, bem fácil aqui com o Superlinks, tá? Mas antes disso, já vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, ok? Então vamos lá, eu vou pegar como exemplo aqui a nossa página do template Avenger, tá? Essa é a nossa página oficial aqui e agora eu vou mostrar como clonar ela em muito rápido, em segundos, né? Então vamos vir aqui, eu tô com o plugin Superlinks, né? Então vamos criar links Adicionar novo Aqui eu posso adicionar uma categoria, então vamos colocar aqui Categoria teste Pronto, aqui vai ser Avenger Aqui vai ser Avenger 001 Certo? E agora o tipo de redirecionamento Tem que usar a função clonador, tá? Aqui nessa parte você deve pegar a URL do produto Ou seja, da página do produto que você quer clonar, tá? Eu recomendo você pegar a página original, o link original do produtor, tá? Não pegar junto com a referência de afiliado Mas você pode fazer isso, mas eu recomendo você pegar sim, ó Então agora você vai colocar aqui, certo? E aqui, ó Tem algumas funcionalidades também Que é a possibilidade de você trocar os links Os links da página Então vamos supor que você quer clonar a página do Avenger E você vai querer colocar os seus links de checkout Agora nessa página Então você vai poder trocar esse link Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó Eu vou clicar com o botão direito em cima Copiar link Que é o link do checkout Eu vou vir aqui e vou colocar assim E agora eu vou ter que colocar o novo link Ou seja, seria meu link De seu sendo um afiliado No caso, seu link de afiliado Do checkout para esse produto Daí você teria que pegar o seu link do checkout E colocar aqui Eu vou usar o próprio link do blog, tá? Então eu vou pegar aqui Só como exemplo para você entender É aqui Novo link E assim eu posso fazer com vários links, tá? Você pode trocar imagens e texto Então vamos supor que você queira trocar alguma imagem Eu não recomendo fazer a troca de imagem Em páginas de venda de produtor Não recomendo A não ser que seja muito ruim a página E você queira muito promover esse produto Talvez em páginas de iscas digitais Seja interessante trocar a imagem Mas tem a possibilidade Caso você quisesse trocar essa imagem aqui Você faria exatamente igual nós temos aqui Nós viemos aqui, ó E clica com o botão direito Copia a URL da imagem E coloca aqui Certo? E depois você vai ter que colocar aqui outra imagem Então eu vou trocar aqui Vou colocar essa daqui Vou trocar essa por essa, tá? Aqui Agora, vamos supor que você queira mudar o texto Uma chamada, alguma coisa na página Você pode pegar, então, por exemplo Seja bem-vindo Aí vamos supor que você vai abrir aqui uma nova opção Vai colocar aqui E aqui você vai colocar Seja muito Tá maiúsculo pra você perceber Muito bem-vindo Tá? E agora eu vou salvar, tá? Se eu quiser mudar mais texto Eu vou clicando aqui e aqui também Eu vou salvar Ele vai clonar essa página Pronto, já clonou É muito rápido, tá? Muito rápido mesmo Agora eu vou abrir ela aqui E vamos ver a mudança Pronto Tá aqui Agora a gente vai ver a mudança Que começa Aqui, né? A gente mudou a imagem Tiramos aqui de baixo E colocamos ela pra cá E aqui Seja muito Bem-vindo Tá? Então mudamos o texto Aqui o link já tá levando para o meu blog Então É muito simples fazer essa clonagem Então E com essa funcionalidade do superlink Vai ficar muito simples fazer a clonagem Dos produtos que você promove E ter essa estrutura própria De uma forma mais simples Pro seu negócio Eu espero que você tenha gostado Dessa super funcionalidade Dos superlinks E eu vou deixar o link abaixo Dos superlinks Pra você saber O que mais esse plugin Pode te ajudar Aí no seu negócio Então um forte abraço E até o próximo vídeo Até mais